Mec e Mec e Família, daqui fala o Perdador de Notícias. Atenção, é o Perdador de Notícias. Dino Matroz pode perder mandato de deputado. Tribunal rejeita a nomeação de secretário-geral da FNLA de Lucas Gonda. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem que veio no livro novo, é isto mesmo. Dino Matroz pode perder mandato de deputado. Estão entendendo? É isso mesmo. E a segunda escreve aqui o site do Pasta Neus. O histórico político do empelado terá sido apanhado em compatibilidade no processo de disputa por parcelas de terra a sul de Luanda. Está entendendo? A carta a solicitar pedido de perda de mandato de deputado já entrega à Assembleia Nacional. E a Dino Matroz nega-se a prestar declarações enquanto seu advogado fala em campanha de pessoalização com o intuito de tirar de vídeos políticos. O novo jornal, os camponeses litigantes no mediático e já longo caso de briga por terras no lar patriota a sul da capital do país flagraram um deslize no relator da sentença de providência cautelar para cavar. E há, é isso mesmo. É isto mesmo. Um golpe contra Julião Matheus Paulo, Dino Matroz. O documento lavrado na sala civil do administrativo do Tribunal Provincial de Luanda coloca o histórico do MPLA como representante do grupo empresarial de DJJ Empreendimento Limitada e fez soar o alarme da incompatibilidade com o cargo de deputado. A Assembleia Nacional já foi notificada do incidente. Apurou o novo jornal de fonte documental. É logo no primeiro parágrafo de um relatório de oito páginas em que se encontra a informação que poderá colocar em cheque o mandato de Dino Matroz. Está a entender? Do ex-secretário-geral do partido dos camaradas. Vieram, FLP, como está escrito. E há, Lar Patriota, localizado na rua 24 barra 107, na urbanização Harmonia Lar Patriota da Latona, representada por Jorge Inácio Xiqueng. E há, a empresa DJJ Empreendimento Limitada, com sede em Luanda, representada por Julião Matheus Paulo Matroz, leste no documento, datado de 10 de novembro de 2020. A sentença refere-se a uma providência cautelar interposta por um grupo de empresas e cidadãos que prosseguem aos mesmos fins de Dino Matroz contra os camponeses da Associação Anandang, no litígio por vários hectares de terra, que já duram há quase duas décadas. Entretanto, o que o veterano político não teria imaginado é que este documento, que lhe abriu as portas à restituição de terras que se encontrava em posse dos camponeses na agitada tarde do dia 2 de dezembro de 2020, é o mesmo que fosse usado contra si para colocar em causa a sua condição de deputado à Assembleia Nacional. Fonte Novo Jornal, nem o site que estamos a ler aqui, é o site Leopasta News, ok? É mais ou menos isso. E também, como diz aqui o site Free Mind Free World, tribunal rejeita a nomeação do secretário-geral da IFNELA, de Lucas Ngonda. Para entender, o Tribunal Constitucional de Angola suspendeu a nomeação de Aguiar Laurindo para o cargo secretário-geral da IFNELA, até o desfecho da ação interposta pelo Pedro Macombi Dalla, antigo número 2 da organização. Pedro Dalla, afastado por decisão do presidente Lucas Ngonda, havia recorrido um tribunal por entender que seu afastamento era conta de estatutos da IFNELA, que atribuiu apenas o Congresso prorrogativa para afastar o secretário-geral. Para o seu afastamento, o presidente Lucas Ngonda alegou que Pedro Dalla tinha atraído a unidade e a reconciliação e criado um pretenso grupo que pretendia destruí-lo do cargo. O novo secretário-geral da Unido foi nomeado em outubro de 2020 com base numa anterior comitação do Comitê Central deste partido. Na sequência, a nomeação da direção da IFNELA tinha solicitado junto ao Tribunal de Conta as anotações das reuniões do Boreal Político e do Comitê Central para os Assuntos. Esta instância defende, entretanto, que, a par do dever da direção do partido político apresentar cópias de bilhete de identidade e certificados de registro criminal dos eleitos e nomeados bem como demais requisitos cumulativos e a referição e anotação da eleição do suposto novo secretário-geral, ficam independentes de eventual decisão desfavorável ao requerente. Para o Miguel Pinto, membro da chamada Comissão de Unidade de Reconciliação e Coesão Interna, a decisão do Tribunal Constitucional pode ser o primeiro passo para a impugnação da decisão de Lucas Gondas. Lucas Gondas está a perder o chão, sentenciou Miguel Pinto, um dos aspirantes à liderança da IFNELA, um dos partidos históricos de Angola. Fonte, freemindfuelworld.com, ou porto org, ok? E o site que final era aqui, o site, é mesmo esse site, né? Freemind, ok? O vídeo de hoje foi esse, se você não sabe o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos santos, para aprender a família neto, para aprender a estimar em bandos todos, continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Crie a sua própria opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. M.S. TV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, minha nigga.